E aí, crianças, que tal uma nova música? Como se chama, Bob? É chamada a canção de ação. É sobre todas as ações felizes que fazemos. Então, enquanto canto, você tem que fazer a ação. Assim que ouvir o gongo. Isso parece divertido. Exatamente! Vamos lá, vamos nos divertir com a música da palavra de ação. Dinga, dinga, dom, ouça a minha música de ação. Quando eu acertar o gongo, bata as palmas das suas mãos. Dinga, dinga, dom, ouça a minha música de ação. Quando eu acertar o gongo, balance as suas pernas. Dinga, dinga, dom, ouça a minha música de ação. Quando eu acertar o gongo, pule, pule a corda. Dinga, dinga, dom, ouça a minha música de ação. Quando eu acertar o gongo, salte, salte em uma perna. Dinga, dinga, dom, ouça a minha música de ação. Quando eu acertar o gongo, mate em linha reta Dinga, dinga, dom, doça minha mosca de ação Quando eu acertar o gongo, construa um castelo Dinga, dinga, dom, doça minha mosca de ação Quando eu acertar o gongo, grite, grite bem alto Bom, nós amamos você! Dinga, dinga, dom, doça minha mosca de ação Quando eu acertar o gongo, gire, gire a bola Dinga, dinga, dom, doça minha mosca de ação Quando eu acertar o gongo, estique as mãos para cima Dinga, dinga, dom, doça minha mosca de ação Quando eu acertar o gongo, ande de bicicleta Dinga, dinga, dom, doça minha mosca de ação Quando eu acertar o gongo, esteja pelo chão Dinga, dinga, dom, doça minha mosca de ação Quando eu acertar o gongo, puxe, puxe a corda Dinga, dinga, dom, doça minha mosca de ação Quando eu acertei o gongo, sim, sim, Bob, nós amamos! Impressionante! Vamos aprender mais palavras outro dia Subam a bordo! Crianças, vocês estão prontas para aprender tudo sobre as cores? Sim, Bob! Então vamos entrar e escolher diferentes itens alimentares em cores interessantes Cores, cores em todo lado Olhe pra elas aqui e para elas lá Então vamos encontrar um carrinho E vamos pular alegres Brilhantes, macios e deliciosamente redondos São tomates vermelhos no chão Tomates vermelhos Tomates vermelhos Dizem que uma maçã vermelha por dia Mantém os médicos assustadores longe Maçãs vermelhas Maçãs vermelhas Pasta de dente azul Ajuda os dentes a ficarem brancos Nós escovamos com isso duas vezes manhã e noite Pasta de dente azul Pasta de dente azul Basta escolher uma caneta e enchê-la com tinta Minha cor favorita é azul E não rosa Tinta azul Tinta azul Tinta azul Espinafre verde Espinafre verde Espinafre verde Com muitas camadas elas ficam bem Coves verde merecem grande mordida Coves verdes Coves verdes Girassóis viram suas cabeças para o sol Eles são amarelos, frescos e muito divertidos Girassóis amarelos, girassóis amarelos Eles adoram dançar alegremente nos campos Porque é aí que os narcisos amarelos rendem Narcisos amarelos, narcisos amarelos Cenouras laranjas são boas para os seus olhos E elas também fazem você muito sábio Cenouras laranja, cenouras laranja Elas têm o mesmo nome que a cor Laranjas são laranja como nenhuma outra Laranjas laranja, laranjas laranja Cores, cores em todo lado Olhe pra elas aqui e para elas lá Azul, verde, amarelo, laranja e vermelho Espero que você se lembre de tudo Sim, Bob! Vamos nos reunir em outro dia para aprendermos mais cores em um novo lugar E vocês, crianças, fiquem ligados para um novo conjunto de cores Até então, adeus! Por que você escreveu seu nome, Bob? Porque nós temos uma lição divertida para aprender hoje E é sobre todos nós Meu nome é Bob e Bob é um substantivo Eu sou um trem e um trem é um substantivo O que é um substantivo? Você perguntará Deixe-me mostrar ali, não será uma tarefa Um substantivo, um substantivo Algo especial eles trazem Pra nomear uma pessoa Um lugar ou uma coisa Deixe-me apontar alguns substantivos pra você Vai ser uma atividade divertida para fazer Nova York, meus amigos Com suas torres altas Holanda, oh Holanda Com suas lindas flores Park é um lugar Com muito pouco som Esses são lugares E eles são substantivos Um top louco Que gira ao redor Uma linda boneca Que usa uma coroa Um sino de ouro Que faz um som Essas são todas coisas E elas são substantivos Tio e Jack Adoram comer Polly e Mary Que parecem tão arrumadas E o pequeno Johnny Que nos ajuda Quando estamos embaixo Vocês são todas pessoas E portanto substantivos Um substantivo, um substantivo Algo especial eles trazem Pra nomear uma pessoa Um lugar ou uma coisa Deixe-me apontar alguns substantivos pra você Vai ser uma atividade divertida para fazer Vamos lá agora Vamos jogar um joguinho Eu vejo uma palavra E vocês dizem o seu nome É um substantivo Vocês terão que contar Não se preocupem Não terão que soletrar Ok Bob Estamos prontos A gangorra Um substantivo O canário amarelo O substantivo Correto O guarda Um substantivo Grama Substantivo Grande e profundo O mar da Arábia Colorida e livre Esta bela abelha Substantivo, substantivo, substantivo Eles estão por toda parte Não há um lugar Onde não os possa encontrar Um substantivo, um substantivo Algo especial eles trazem Pra nomear uma pessoa Um lugar ou uma coisa Deixe-me apontar alguns substantivos pra você Vai ser uma atividade divertida Vai ser uma atividade divertida para fazer Se a manteiga Se a manteiga está dura Se a manteiga está dura Mantenha no quintal O sol vai derreter a manteiga Ficará macia para o seu jantar Então se dura tem o oposto Macia é o que caberia Então enquanto a manteiga fica macia Então enquanto a manteiga fica macia Que tal explorarmos mais? Impressionante! Então se alto tem o oposto Qual palavra seria melhor? Ei! Eu sei isso! Ela é baixo! Está certo! Então se alto tem o oposto Baixa o que serviria? Eu quero saber mais Aqui vai uma pra você, Johnny Quando o papai diz Johnny, Johnny Você diz que sim, papai Quando ele pergunta Comeu açúcar Você diz que não, papai Então se sim tem o oposto Não é o que serviria E pra você, Jack Você subiu a colina Ingrime Juntamente com a pequena Jill Então você quebrou sua coroa Quando você veio caindo para baixo Então se sim tem o oposto Abaixa o que serviria Polly Como podemos te esquecer? Quando você coloca a chaleira O chá fica realmente quente Quando você retira a chaleira Frio se torna o pote Então se colocar tem o oposto Retirar é o que serviria E se o quente tem o oposto Frio é o que serviria Mary, você vai gostar desse Seu cordeirinho é branco Mas a ovelha papa é preta com a noite Então se o branco tem o oposto Preto é o que serviria Impressionante Podemos pensar em mais alguns? Jack é um menino muito bom E Jill é uma menina cheia de alegria Se menino tem o oposto Menino é o que serviria O que pode ser o oposto Do dia Então quem vai dizer Noite Muito bom O que pode ser o oposto De forte Você não pode errar Fraco Excelente E crianças A nossa manteiga derreteu Vamos fazer nossos bolinhos? Sim Impressionante Nós vamos encontrar mais opostos em breve Crianças Vocês sabem que temos cinco sentidos Com os quais sentimos o mundo ao nosso redor? Os cinco sentidos fazem o mundo ficar vivo Os cinco sentidos fazem o mundo ficar vivo Olhos e ouvidos e nariz e língua e pele Nós vemos com os nossos olhos Posso ver, ver, ver Com o meu o-o-olho Todas as cores, formas e visões Todas as maravilhas do dia E as estrelas da noite Posso ver, ver, ver Com o meu o-o-olho Todas as cores, formas e visões Todas as maravilhas do dia E as estrelas da noite Os cinco sentidos fazem o mundo ficar vivo Os cinco sentidos fazem o mundo ficar vivo Olhos e ouvidos e nariz e língua e pele Nossos ouvidos nos ajudam a ouvir Posso ouvir, ouvir, ouvir com o meu ouvido Canções que as pessoas cantam Todos os sons do mundo E o menor dos ruídos Posso ouvir, ouvir, ouvir com o meu ouvido Canções que as pessoas cantam Todos os sons do mundo E o menor dos ruídos Os cinco sentidos fazem o mundo ficar vivo Os cinco sentidos fazem o mundo ficar vivo Olhos e ouvidos e nariz e língua e pele Com o nariz podemos cheirar Posso cheirar, cheirar, cheirar Com o nariz, nariz, nariz O cheiro da comida e as flores e perfumes Alguns são ruins, alguns são bons Posso cheirar, cheirar, cheirar Com o nariz, nariz, nariz O cheiro da comida e as flores e perfumes Alguns são ruins, alguns são bons Os cinco sentidos fazem o mundo ficar vivo Os cinco sentidos fazem o mundo ficar vivo Olhos e ouvidos e nariz e língua e pele Com a língua podemos provar Posso saborear com a minha língua, língua, língua Toda comida que a mamãe cozinha E o sabor da comida dela ainda melhor do que parece Posso saborear com a língua, língua, língua Pele, 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 pele Qualquer coisa que eu toque E o calor do abraço papai Quando ele me abraça tanto Posso sentir, sentir, sentir com a minha pele Pele, pele, pele Qualquer coisa que eu toque E o calor do abraço papai Quando ele me abraça tanto Os cinco sentidos fazem o mundo ficar vivo Os cinco sentidos fazem o mundo ficar vivo Olhos e ouvidos e nariz e língua e pele Ei crianças, vamos conhecer algumas das partes do nosso corpo hoje Partes do corpo, partes do corpo Corpo, corpo, corpo Partes do corpo, partes do corpo Partes do corpo, partes do corpo Corpo, corpo, corpo Partes do corpo Olhe para as nossas partes do corpo Elas são uma obra de arte Não sei o que as mantém juntas Bum, bum, bum Provavelmente nossos corações Olhe para as nossas partes do corpo Elas são uma obra de arte Não sei o que as mantém juntas Bum, bum, bum Provavelmente nossos corações Pisque seus olhos, cheiro com o nariz Espalhe seus dedos e os dedos dos pés Levante suas mãos espalhadas Então puxe as para bem perto Pisque seus olhos, cheiro com o nariz Espalhe seus dedos e os dedos dos pés Levante suas mãos espalhadas Então puxe as para bem perto Partes do corpo, partes do corpo Corpo, corpo, corpo Partes do corpo, partes do corpo Partes do corpo, partes do corpo Corpo, corpo, corpo Partes do corpo Cotovelos retos Dobre seus joelhos Sinta a sola dos seus pés Levanta as sobrancelhas Aperte seu queixo Mostre seus dentes Brancos e brilhantes Cotovelos retos Dobre seus joelhos Sinta a sola dos seus pés Levanta as sobrancelhas Aperte seu queixo Mostre seus dentes Brancos e brilhantes Olhe para as nossas partes do corpo Elas são uma obra de arte Não sei o que as mantém juntas, bum, bum, bum Provavelmente nossos corações Afague sua cabeça, sim, ali mesmo Passe os dedos pelos cabelos Toque seu nariz, toque seu queixo Meça suas orelhas, você tem um par Afague sua cabeça, sim, ali mesmo Passe os dedos pelos cabelos Toque seu nariz, toque seu queixo Meça suas orelhas, você tem um par Partes do corpo, partes do corpo Estique seus lábios, balance os quadrinhos Dance um pouco e depois descanse Respire, encha seu peito Esfregue sua barriga, sabe tão bem Olhe para as nossas partes do corpo Elas são uma obra de arte Não sei o que as mantém juntas, bum, bum Provavelmente nossos corações Partes do corpo, partes do corpo Corpo, 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 partes do corpo Partes do corpo, partes do corpo Corpo, 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 partes do corpo Ei crianças, é muito divertido exercitar Vamos nos exercitar na minha canção bapa da PAP Dobre os joelhos e toque nos céus no exercício da manhã Dobre os joelhos e toque nos céus no exercício da manhã Salte e pule um bapa da PAP 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 Vamos dobrar para a esquerda e agora para a direita Inclina-se para a esquerda e para a direita no exercício da manhã Inclina-se para a esquerda e para a direita no exercício da manhã Salte e pule um bop-a-da-pop 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 Você pode tocar seus dedos nos pés? Agora suba e pisque os olhos Toque os dedos nos pés e pisque os olhos no exercício da manhã Toque os dedos nos pés e pisque os olhos no exercício da manhã Salte e pule um bop-a-da-pop 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 Agite seus quadris Agora estique os braços para o alto Agite os quadris e estique bem alto No exercício da manhã Agite os quadris e estique bem alto No exercício da manhã Salte e pule um bop-a-da-pop 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 Deite-se e balance seus braços E agora estique Balance os braços e os estique no exercício da manhã Balance os braços e os estique no exercício da manhã Salte e pule um bop-a-da-pop 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 Bata palmas E pule para cima Bata palmas, pule garotas e garotos No exercício da manhã Bata palmas, pule garotas e garotos No exercício da manhã Salte e pule um bop-a-da-pop 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 Exercício não é muito divertido e também é muito saudável Vejo vocês em breve Ei crianças, vamos aprender diferentes tipos de saudações hoje Diga oi Diga oi Quando você conhece alguém Diga oi E você também pode dizer Olá, como vai você? E como respondemos? Vou bem, obrigado E como você está? Bom dia, bom dia De manhã diga bom dia Quando você quer cumprimentar Qualquer um que você encontre E como respondemos? Nós respondemos Bom dia Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Diga boa tarde Quando você quer cumprimentar Alguém que você conhece E como respondemos? Nós respondemos Boa tarde Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Quando você está saindo Diga boa noite Quando é tarde no dia ou noite É o que você diz E como respondemos? Nós respondemos Boa noite Boa noite Adeus 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 Quando você está saindo Diga adeus Isso é só o que você diz Qualquer hora do dia E como respondemos? Nós respondemos Vejo você em breve Obrigado 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 Quando alguém faz algo por você Isso é o que você diz Qualquer hora do dia E como respondemos? Nós respondemos Não tem de que Prazer em conhecê-lo Prazer em conhecê-lo Quando você conhece alguém pela primeira vez Isso é o que você diz Qualquer hora do dia E como respondemos? Prazer em conhecê-lo também Espero que vocês tenham se divertido Aprendendo as saudações Vejo vocês em breve, crianças Ei, crianças Bem-vindos à Rua da Aprendizagem do Bob Hoje vamos conhecer algumas formas Girando e girando vão as rodas Elas são círculos Círculos Prenda suas fivelas As rodas são círculos Girando e girando vão as rodas Elas são círculos Círculos Prenda suas fivelas Prenda suas fivelas As rodas são círculos As janelas das casas Elas são quadradas Quadradas Toda casa tem um par De janelas quadradas De janelas quadradas As janelas quadradas Nos triângulos Nos triângulos Tendas na selva Elas são triângulos Triângulos Não se perca Nos triângulos Tendas na selva 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 As colmeias são hexágonos, as paredes da colmeia, elas são hexágonos, hexágonos, penduradas sob o sol, as colmeias são hexágonos. Obrigado, Bob! Essa festa tem sido muito divertida! Vamos terminar esse dia maravilhoso com uma canção, vamos? Que tal uma música sobre adjetivos? Sim! 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 Nada é tão comum quanto parece, juntos substantivos e adjetivos trabalham em equipe, descrevo uma palavra melhor com o adjetivo. Olha o que temos aqui, um balão flutuando no claro, você pode dizer que é vermelho e redondo, flutuando bem acima do solo. Então vermelho e redondo estão desquebrando o balão, eles são adjetivos? Absolutamente! Dê uma olhada neste bolo, dele o que podemos nós fazer? É saboroso, gostoso, delicioso, infelizmente não é muito nutritivo. Saboroso, gostoso, delicioso! Na água o que você consegue ver? Quando você olha para dentro das profundezas é azul, brilhante e cristalina. Permanece assim durante todo o ano. Uau! Por que nada é tão comum quanto parece, juntos substantivos e adjetivos trabalham em equipe, descrevo uma palavra melhor com o adjetivo, conheça uma palavra melhor com o adjetivo. Em ali está o cachorro do vizinho, ele não estava dormindo como um tronco, agora é insativo e energético, você pode até dizer que ele é atlético. Podemos também dizer que ele é marrom e peludo? Claro! Adjetivos fazem uma frase divertida, também pode haver mais de um. Feliz, alegre, bom e engraçado, corajoso, inteligente, gentil e ensolarado. Olhando para isso, o que você diria? É cinza ou brilhante como o dia? Ou você diria que é colorido? Ou você chamaria de maravilhoso? Você chamaria essa árvore grande? Basta olhar para o jeito que ela está. Ou você diria que é grande e alto? É ainda maior que a parede. Uau, Bob! Adjetivos são muito divertidos! Porque nada é tão comum quanto parece Juntos, substantivos e adjetivos trabalham em equipe Descrevam uma palavra melhor com o adjetivo Conheçam uma palavra melhor com o adjetivo Essa foi uma festa maravilhosa, crianças! Eu não poderia ter pensado em uma maneira melhor de passar meu tempo Obrigado pela lição, Bob! E pela festa maravilhosa! E obrigado, crianças, por assistirem! Certifique-se de estar atento a nossa próxima lição Que vai ser tão divertida quanto essa Adeus! Ei, crianças! Bem-vindos à Rua da Aprendizagem do Bob Hoje vamos conhecer os veículos de transporte Eles são transportes Do aeroporto para a estação de ônibus Eles nos levam para onde quisermos Sem hesitação Eles são transportes Do aeroporto para a estação de ônibus Eles nos levam para onde quisermos Sem hesitação Conheça o senhor ônibus Ele segue seu caminho Você entra e sai Quando ele dirige todo dia Conheça o senhor táxi Você pode dizer para onde ir Então você continua relaxando Pois ele dirige rápido ou lento Eles são transportes Do aeroporto para a estação de ônibus Eles nos levam para onde quisermos Sem hesitação Eles são transportes Do aeroporto para a estação de ônibus Eles nos levam para onde quisermos Sem hesitação Conheça o senhor caminhão de lixo Limpa o lixo Todo o lixo e a sujeira Que lhe causaria uma erupção Conheça o senhor caminhão de bombeiros Aguardando uma emergência Então corre para o local Tão cheio de eficiência Eles são transportes Do aeroporto para a estação de ônibus Eles nos levam para onde quisermos Sem hesitação Eles são transportes Do aeroporto para a estação de ônibus Eles nos levam para onde quisermos Sem hesitação E aqui vem a senhorita ambulância Mais gentil que já conheceu Quando ela é mais necessária Ela é rápida como um jato Conheça o senhor avião O rei dos céus Ele corre através das nuvens Quanto mais alto ele voa Eles são transportes Do aeroporto para a estação de ônibus Eles nos levam para onde quisermos Sem hesitação Eles são transportes Do aeroporto para a estação de ônibus Eles nos levam para onde quisermos Sem hesitação Vamos contar as garrafas azuis Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez garrafas azuis em pé na parede Todas alinhadas estão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Nove garrafas azuis ficaram na parede Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove garrafas azuis em pé na parede Todas alinhadas estão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Oito garrafas azuis ficaram na parede Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito garrafas azuis em pé na parede Todas alinhadas estão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Sete garrafas azuis ficaram na parede Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sete garrafas azuis em pé na parede Todas alinhadas estão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Seis garrafas azuis ficaram na parede Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete garrafas azuis em pé na parede Todas alinhadas estão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Cinco garrafas azuis ficaram na parede Um, dois, três, quatro, cinco, cinco garrafas azuis em pé na parede Todas alinhadas estão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Quatro garrafas azuis em pé na parede Todas alinhadas estão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Três garrafas azuis em pé na parede Todas alinhadas estão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Duas garrafas azuis em pé na parede Todas alinhadas estão brilhantes e altas Uma garrafas azuis em pé na parede Uma garrafa azul caiu por acidente Uma garrafa azul ficou na parede Uma garrafa azul caiu por acidente Uma garrafa azul em pé na parede Todas alinhadas estão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Não há mais garrafas azuis na parede Todas alinhadas estão brilhantes e altas Ainda estão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidez Obrigado.